Olá pessoal! Então, hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, como fazer uma antena, uma antena caseira, tá gente? Essa antena aqui, é, vamos ver se vai dar certo, né? Porque nem eu sei se vai dar certo ou não, ó. Mas primeiro, vamos testar, né? Porque eu vi um vídeo no YouTube do cara ensinando como fazer uma antena caseira, né? E aí, eu sempre mostro pra vocês também como fazer, né? Ó, cortei aqui com alicate, acabei de tirar, tá gente? Se a ponta de vocês estiver assim, você vai cortar a ponta, tá bom? Vocês vão precisar de duas latas, tá? Uma fita, um cabide, um cabo de... um cabo de... como é que se fala? Um cabo de antena, né? E aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão cortar, ó. Pra gente poder liberar o fiozinho. Nem vi, gente. Nem, gente, eu pensei que tava filmando, tava mostrando, eu cortando, mas nem tava. Mas já foi. Ó. Aí, nós vamos cortar, tirar essa... essa malhazinha que cobre o... o cabo, né? Ó, assim. Porque eu tenho antena lá no quarto, gente, mas vocês sabem que eu gosto de testar coisas novas, né? Aquela antena que eu fiz com bom bril. Entendeu? Mas, como... Ó, vocês estão vendo, né, gente? Como é que eu tô fazendo, ó. Enrosco aqui o fio. Aí, essa parte aqui, a gente vai fazer assim, ó. Entendeu? Como eu gosto de fazer... de inventar coisas, né? Aí, eu vi esse vídeo do cara, achei interessante. E vamos testar, né? Pra diz que pega todos os canais, né? Vamos ver. Bom, então, a gente vai fazer o quê? Já liberamos aqui o fio. Agora, a gente vai pegar essa fita aqui. Que se eu soubesse onde tava a ponta, seria maravilhoso. Achei, eu acho que achei. Hum! Achei. Aí, com uma fita qualquer, gente, a gente vai fazer assim, ó. Não, calma. Primeiro, a gente faz isso, ó. Vai ser aqui primeiro. Nossa! Tô fazendo igual a minha cara, né? Mas, tudo bem. Ó, acho que eu devia fazer assim, ó. Assim, deixar um ponto, um pouco aqui, ó. Vê? Ó. E aí, a gente vem aqui. Não, aqui não. Aqui, mais ou menos. Assim. Tá vendo? Porque tem que ficar assim, ó, gente. Aqui. Aí, nós vamos fazer o mesmo nessa ponta de cá. Vamos passar aqui. Na lata. Não, vocês fazem melhor, tá, gente? Nossa, que barulho irritante. Eu mesma acho o barulho chato. Aí, ó. Aí. Aí. Ó. Vocês vão colocar... Nossa senhora. O que que eu tô fazendo aqui? Tá. Vai ser assim mesmo. Eu não vou tirar. Aí, a gente vai colocar outra ponta aqui, assim. Eu não vou ter passado por ali por baixo, né? Mas... Ai, agora eu vou fazer... Nossa senhora. Que chatice. Gente, tá tudo horrível. Mas vocês façam direito aí na casa de vocês, tá? Pelo menos vocês sabem qual vai ser a base. A base é essa aqui. Ó. Nossa senhora. Que coisa horrível. Olha, gente. Ai, ai. Ó. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui, que uma parte tem que ir pra lá e a outra pra cá. Então, a gente vai ter que aumentar mais esse cabo, porque tá muito curto. Não vai dar. Só esse pouquinho. Opa. Só esse pouquinho ali. Então, a gente vem aqui, ó. Aumenta mais um pouco. Ó. Olha, gente. Não tem erro não, tá? Eu nem sei se vai dar certo, né, gente? Tô testando. Mas dando certo ou não, vocês vão ver. Ai, ai. Aí. A gente faz assim. Quem tiver estilete vai ser melhor, né? Porque eu tô com faca. Aqui. Pronto. Agora sim. Agora a gente pega um. A gente vai enfiar aqui. Calma aí. Assim, ó. Calma aí. Vamos botar pra cima. Pronto. Assim. Um vai ser assim. Não sei se vocês estão vendo, tá, né, gente? Ó, estão vendo, né? Só enfiar aqui na borda da latinha. Não, onde, onde levanta a latinha pra abrir. O outro vai ser assim. Cada um numa ponta, tá? O fio de cobre vai ser no lugar e o outro fio vai ser no outro. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Não tem mistério, não. Só tô tentando colocar mais pra cá pra não... Assim, gente, ó. Viram? Certinho. Aqui. Eita. Cabo. A gente vai fazer assim. Nossa. Gente, eu tô muito assim, de tabanada. Tava vazia de coisa. Muito mesmo. Não tenho muito assim. Não sou muito sensível, assim, pra fazer o negócio certinho. Tem gente que é bem metódico, né? Faz o negócio bem certinho. Mas eu não tenho muito jeito assim pra essas coisas, não. Eu faço tudo embolado. Assim. Entendeu? Pronto. Aí vai ser assim, gente. Nossa antena está pronta, tá vendo? Aí agora nós vamos só levar lá pra colocar na televisão. Vamos lá. Pessoal, a televisão já tá aqui, ó. Com sinal fraco ou inexistente, porque tá sem antena. A nossa antena já tá aqui, tá? Pendurada. E a gente vai pegar o cabo e vamos colocar... Aqui atrás da TV, tá, gente? Aí o que a gente coloca na entrada A, tá? Que é essa daqui embaixo. Não focou direito, mas agora focou. Aí a gente vem e coloca aqui, ó. Calma aí. Já entrou. Eu nem coloquei. Calma aí, gente. Se eu tirar, ó. Aí sai. Calma aí. Vamos tentar. Saiu porque eu não encaixei direito, ó. Sinal que a antena já pegou, gente. Coloquei. Gente, toda vez isso aqui é horrível. Desculpa meu dedo aí na câmera. Pronto. Agora entrou. Ó, a antena. Tá bem encaixado. Aí a antena, gente, ó. Como eu tô encostando nela, a gente tem que ver a posição certa, ó. Ó. Tá vendo? Recó. Recó pegando legal. Só que, gente, vocês têm que colocar a antena na posição mais alta que vocês acharem. Ó, só pra vocês verem, gente, ó. Que tá aqui, ó. Calma aí. Deixa eu virar um pouco pra cá. É que tem que botar, gente, na posição certinha. Que é pra pegar, pra sintonizar o canal certo. Se não sai, ó. Tá vendo? Já saiu. Ó. Voltou. Tá vendo? Ó. Calma aí. Deixa eu focar. Pronto, ó. Ó, a antena. Ó. Tá vendo? Só pra depois ninguém ficar falando. Ai, é marmelada. Ó. Tá ali. Tá vendo, gente? Ó. Agora, vou botar pra fazer a sintonia, tá, gente? Que é pra ver quantos canais vai pegar. Calma aí. Deixa eu botar mudo aqui. Pronto. Agora a gente vai em menu. Nós vamos em menu. Vamos em transmissão. A gente vai em antena, que já tá no ar. E a gente vem aqui em programação. Programação. E aqui a gente bota pra iniciar. Vamos em ar. E tá lá. Fazendo a sintonia, gente. A nossa antena tá ali, ó. Perto do ar-condicionado que foi colocar mais alto que eu achei. Eu poderia ter colocado em cima do ar-condicionado, né? Que ficaria bem mais alto. Mas eu achei que ali pegou o canal, então vamos deixar ali, ó. Já achou um canal. Já achou cinco canais. Tá vendo? Gente, vocês têm que ir rodando a antena devagar. Entendeu? Porque tem que achar o sinal. Por exemplo, às vezes a Record não vai pegar no mesmo lugar, assim. Sei lá. Tem que rodar devagar, gente. Porque se rodar rápido, não vai achar os canais. E botar no lugar mais alto que tiver na casa de vocês. Tá? Porque, ó. Se pra mim pegou, pra vocês também devem pegar. Deve pegar, né? Não vou falar certeza, porque tem lugar que não pega, né? Então, pelo menos aqui eu tô vendo que tá pegando oito canais, ó. Até agora, nove. Nove canais. Ó. Achou nove canais. Tá bom, gente? Ó. Fechei. Vamos sair daqui. Isso porque eu não rodei mais a antena. Se eu tivesse rodado, se eu tivesse colocado lá fora, com certeza pegaria mais canais, ó. Tá vendo, ó? Canal... Que aí no canal é esse. É... Pra mim pegando o Globo. Ó. E... Ó. A Globo. Pra mim pegando o Globo, Record e SBT, pra mim tá bom. Esse canal aí não entrou. Ó. SBT. Vamos ver. Ó. Tá ótimo, SBT. Record. Vamos ver. Perfeito. Record. Esse que importa. Então, pegou nove canais, gente. Esse aí, não sei que canal é. TV Brasil. Aí. Tá bom, gente. Tá ótimo. Então, é isso, gente. Então, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.